E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermon, este aqui é o curso de guitarra online E eu vou tocar uma coisa aqui, mostrar que dá pra gente tocar dedilhado na guitarra sim Isso não é impossível, né? Na verdade, como eu comecei no violão, então eu tenho dedilhado muito presente na minha vida E até pra mim, a palheta, até hoje é um desafio Olha que eu comecei a tocar em 94, hein? Mas eu passei de 94 até... Eu acho que foi 94, foi isso mesmo De 94 até 97, 98, só tocando com as mãos, né? Sem palheta, só com os dedos Mas eu quero mostrar pra vocês que com pequenos passos vocês podem adquirir o dedilhado na guitarra também Então, por exemplo, aqui, algo em cima de uma música que eu gosto de tocar É uma música minha, né? Em cima, baseada no Salmo 6, tá legal? Salmo 6 Então, ó, eu fiz essa introdução aqui Ó Ó Mas assim, eu posso facilitar isso daí pensando o quê? Ó Ó Ó Causa A mesma boa impressão Só que ela é um pouquinho mais rápida, né? Ó Mas percebe que eu tô sempre pensando Aqui, ó Sempre um dedo pra cada corda E aí, ó Se eu começo a treinar É Começo simples O dedilhado tem a ver com pensar muito nas notas que a gente vai usar Porque, por exemplo, aqui é um Fá Se eu toco o polegar aqui no Lá Não vai no Lá Não vai no Lá Porque o Lá, digamos assim Por exemplo, né? O Lá Mas a nota é o acorde é do Fá Então eu tenho que pensar na nota Pra poder usar o polegar no lugar certo Quando a gente vai pra palheta A gente não tem essa percepção tão clara de Poxa, mas qual o bordão que a gente vai utilizar Bordão, né? Qual a nota mais grave que a gente vai utilizar Então O pensamento Inicial Pra dedilhado É primeiro treinar a técnica De um dedo pra cada corda Tá legal? A palheta a gente toca Praticamente todas as cordas, né? Com uma palheta só Aqui não É um dedo pra cada corda Eu ganho Porque eu tenho cinco dedos Então eu posso, inclusive Colocar os cinco dedos pra tocar Né? Mas Pra isso eu tenho que praticar No curso de guitarra online Nos primeiros módulos Eu já ensino Ali como A fazer o dedilhado É muito importante Saber o dedilhado Porque ele te dá uma visão Melhor da guitarra O pessoal deixa muito de lado O dedilhado Achando que é difícil Mas não é difícil Basta compreender Como utilizar Bem o dedilhado E como pensar Com o dedilhado Pensando em tônica Pensando nas notas E por aí vai Então Faz esse exercíciozinho De trabalhar Uma nota por dedo Né? Aqui ó Esse movimento Que é pra poder Começar a entrar No mundo do dedilhado E tem muita coisa Pra fazer na guitarra Só com o dedilhado Beleza gente Então é isso daí Fica essa dica Espero que vocês gostem Deixem seus comentários aqui E se inscreve no canal E também conhece o curso de guitarra online Que o link tá na descrição Um abraço E até o próximo vídeo Tchau O que é isso?